A água todinha dentro do mato rapaziada, olha só, e parece que a água tá boa rapaziada, não tá dando aquelas visões grandes, aquelas visões de 3 metros, 4 metros, mas a água tá boa galera, eu acredito que dá pra fazer um mergulho, dá pra fazer uma pescaria bacana, tá bom? Rapaziada, começando mais um vídeo bacana aqui no canal, aí vocês estão vendo aí a lagoa do Catolé, aqui bem próximo da minha casa, daí uns 3 quilômetros da minha casa pra cá, e ativamente tá chovendo demais aqui na região pessoal, aqui em Fortaleza, na região de Aquiraz, Horizonte, Itaitinga, Tacatuba, Guaiúba, essa região aqui de redenção, chorozinho, chovendo demais rapaziada, calcaia, cascavel, ó galera, muita água, a água tá toda dentro do mato rapaziada, última vez que eu vim aqui a água tá ralando, e assim mais ou menos ó, rapaziada e hoje eu vim fazer o mergulho nessa lagoa bacana, mostrar pra vocês como é que tá a água, se tá dando a visão, como é que tá, se tem peixe, se tem peixinho grande, certo? Eu espero que vocês acompanhem o vídeo até o final, que o vídeo vai ser bacana, tá bom? Trouxe meu equipamento de mergulho, tá aqui, trouxe o arpão, tá aqui na bolsa rapaziada, tá bom? Isso aí a gente contraiu um peixinho grande, vou fazer aquela captura bacana pra vocês verem, e levar o peixinho pra casa, né rapaziada? Né? Alimentar, ó galera, tô olhando aqui, parece que a água tá boa, aqui sim a água tá boa galera, aqui sim a água tá boa, não sei se vocês conseguem ver aí, mas não dá não né rapaziada? Mas já já vou ligar a câmera subaquática aí, a gente vai ver as imagens bacanas debaixo d'água, beleza rapaziada? Esse gente, falei demais, e simbora pro vídeo galera, simbora pro vídeo, obrigado aos novos inscritos, obrigado a você estar vendo aqui o canal Nordeste Pesca Sub, obrigado aos inscritos que tá no canal faz tempo aí, rapaziada, seja bem vindo ao canal Nordeste Pesca Sub, e eu me chamo Ricardo Silva, moro aqui no horizonte de Ceará rapaziada, valeu? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau 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 água como é que tá a lagoa é eu expliquei também se tivesse um peixe grande a gente ia fazer aquela captura bacana mas não encontrei peixe grande só peixe pequeno beleza é isso aí pessoal vamos esperar mais um tempo a lagoa encher mais com certeza vai encher e esperar aparecer né um peixe grande futuramente a gente capturar beleza rapaziada é isso galera muito obrigado e até o próximo vídeo rapaziada deixa o like se inscreva no canal galera E aí